Olá, boa tarde Eduardo. Nós estamos aqui no local da tragédia, inclusive com a proprietária da casa, que é a dona Nadir, que aceitou conversar com a gente, apesar do estado emocional em que ela se encontra. Então, dona Nadir, para começar, eu gostaria que a senhora me contasse como é que foi que isso tudo aconteceu, né? A gente tinha saído um pouco, e daí quando a gente estava lá no local de um festivalzinho ali, mas nós só chegamos e sentamos lá, daí já o pior da vizinha ali foi lá chamar, que a casa tinha dado um estouro e já estava em chama. Já não tinha mais nada a fazer. Daí perdi tudo, né? A casa, tudo, tudo que eu tinha dentro da casa, né? Pia nova, geladeira, fogão, tudo que eu tinha da sala, sofá, televisão, meus documentos, meu dinheiro, que eu tinha feito o empréstimo, foi tudo. Não tenho nada. Minha casa queimou totalmente, foi perca total. E qual foi o sentimento assim que a senhora chegou e viu tudo o que tinha acontecido aqui? Imagina a gente sair e deixar uma casa arrumadinha, né? Porque eu organizo sempre a minha casa, sempre bem organizadinha, né? E ainda eu ia levar o celular, daí peguei, não vou levar meu celular junto, deixei, foi até o celular, foi tudo, tudo, né? O celular bom, caríssimo, né? E foi tudo, tudo, tudo. Nesse momento, o que ela mais precisa é de tudo. Nós precisamos de material para reconstruir a casa dela, porque ela é uma pessoa muito especial para nós e ela ficou sem nada. Então é uma pessoa que vive aqui há muitos anos nesse lugar, ela construiu sua história de vida aqui em Chapecó. Então ela precisa de tudo, roupa, calçado, alimento, material de construção, os móveis para dentro de casa, porro de cama, o que vir, será bem-vindo. E a gente agradece, porque nesse momento a gente pede a ajuda. E Deus abençoe quem puder ajudar ela nesse momento. Nós também vamos ajudar, nós somos pobres, nós vamos estar juntas. Ela vai ter um lugar onde ela ficar, até nós reconstruir a casa dela. E agradecemos a vocês, a RIC, por terem vindo, atendido o nosso pedido, vir aqui ver a situação dela, porque numa tragédia dessa a gente não sabe nem o que falar. Bom, então, Eduardo, é essa a situação. Fica o pedido e nós voltamos com você aí no estúdio. Fica o pedido e nós voltamos com você aí no estúdio.